Eu sou Heitor Beranger, sou diretor de Betel Casaslares e faço esse trabalho há 24 anos, obviamente cuidando de crianças e adolescentes em situação de risco. As perguntas que eu tenho para fazer nesse momento, especialmente a Câmara Municipal, é com respeito ao atendimento na rede sócio-assistencial. Nós que trabalhamos com esse serviço de acolhimento, acolhemos crianças e adolescentes em situação de risco e obviamente essas crianças, esses adolescentes, têm suas famílias, os seus familiares. Nós que recebemos as crianças estamos preocupados com essa situação e nesse momento as crianças não podem receber visita, ainda que o nosso trabalho também contemple a ressocialização e também a aproximação dessas famílias, desses núcleos familiares às crianças e aos adolescentes. Nesse momento, com medo da contaminação e também por conta do isolamento social, a gente tem tido esse cuidado e essa dificuldade. As crianças estão como que confinadas nas casas onde elas são acolhidas. E essa é uma dificuldade não só de Betel Casaslares, mas de todos os SAICAS. E nesse sentido, nós precisamos que a rede sócio-assistencial, as entidades e o poder público que oferecem o serviço na rede de atendimento, entendam que nós precisamos dos serviços. Então, tem sido difícil para a gente, desde marcar uma consulta, desde recorrer a profissionais técnicos que fazem o atendimento nas entidades parceiras e também junto com o poder público. Isso tudo tem sido muito complicado, porque houve uma suspensão dos serviços. Algumas entidades de atendimento suspenderam as suas atividades e a gente não tem tido esse retorno para um serviço que é essencial no cuidado da criança e do adolescente. Essa é uma pergunta. Como fica esse serviço? A rede sócio-assistencial precisa contemplar os atendimentos, atendendo os SAICAS e também oferecendo às famílias nesse atendimento a habilitação para que essas famílias retornem ao contato, ao convívio das crianças nos abrigos. Eu sei que é muito complicado, porque nesse contato pessoal, a gente acaba incorrendo, podendo ter uma contaminação e é tudo que a gente não precisa alguém contaminado dentro dos SAICAS. Nesse sentido, essas famílias estão também desguarnecidas. E aí a pergunta é, somente a entrega da cesta básica? Isso aconteceu no momento, mas e agora? A gente continua com o decreto estadual e obedecendo o decreto, a gente tem as famílias com as suas necessidades. E daí a segunda pergunta. O município de Sorocaba, que tem dedicado esforço e recursos para aqueles que são contaminados pelo Covid-19. Qual é o recurso que vai ser aplicado para a manutenção e sustento das famílias em vulnerabilidade social na cidade de Sorocaba? Então, a gente precisa entender que essas famílias estão desguarnecidas, tanto do atendimento sócio-assistencial, assim como só a cesta básica não resolve o problema. Eu tenho visto em outros municípios o empenho das prefeituras somando os recursos junto com o governo estadual e o governo federal para o atendimento dessas famílias. Quanto a cidade de Sorocaba empenhará na distribuição de recursos de renda para dar suporte a essas famílias? Claro, nesse momento, todos nós entendemos que existem recursos que estão sendo aplicados no atendimento das pessoas contaminadas. Mas existe uma situação que envolve a economia e essa atividade que traz sustento às famílias. Nós precisamos dessas respostas e, por isso, as minhas perguntas. Obrigado, eu aguardo respostas e estamos aqui para trabalharmos juntos e vencermos o coronavírus. Oi, Hector. O seu questionamento é muito importante, até porque a gente possa esclarecer as fiscalizações diárias e contundentes que nós estamos fazendo, cobrando diariamente a prefeitura para que reforce cada vez mais o terceiro setor. terceiro setor este, que é muito importante e que faz, muitas vezes, o que o município não faz. Então, eu tenho procurado bastante, me empenhado bastante em dar melhores condições no fortalecimento financeiro para essas instituições, que cuidem dessas famílias em vulnerabilidade, porque o nosso lema é governar para todos, mas principalmente para aqueles que mais precisam. estamos de olho e acompanhando e somos adeptos cada vez mais do fortalecimento dessas instituições.